E aí galera, ai tudo tranquilo, nossa mãe! Começou, tem quem ta aqui comigo? E aí galera, eu sou e faco, to de novo! Aqui jogando, ai jogando Melchote 4, no single play! NOOOOOO! Aia, teve que ir lá! Nossa mãe, carai eu fiquei sem... Boa! Oi, pegou na parede! Boa! Boa! Ai pokebola! Vou pegar, sai! Boa, pra mim! Tava sentindo saudade dela! Boa, vira meu amigo, cadê o... ali, vira meu amigo! Mata todo mundo aí! Nossa, cadê meu escudo? Ae! Nossa, ta vivo ainda! POU! POU! Nossa! POU! 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 Ai 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 ai, quem ta atirando? Tem atrás desse armário! Desse aqui? É! Ah! Wow! Vou carregar aqui! Pronto gente, cheia agora! Wow! 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 Aqui, aqui, aqui! Nossa! Viu na cabeça! Caralho! Caralho! Quanta gente! Wow! Wow! Boa todo mundo! Boa todo mundo! Haha! Vou pegar munição! Eu quero! Boa! 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 Haha! Desapareceu! Paz! 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 Caralho! Paz no mundo! Vou criar uma metranca agora! Vou pegar essa aqui, né? Fazer o que? Carregar aqui! É? Nossa! Vamos vasculhar agora! Fazer a xeretagem! Tudo que é possível de dinheiro por aqui! Ué! Tem um copo! Eu sei! Como a daisy fits, Roy! Parece que o cara está trazendo atenção! Tudo o seu! Isso não é bom, né? Não! Ah! Ele já pediu pra abrir tu! É? Ela abriu? Pode escolher o copo mesmo! Será que eu perdi? Eu prendi? Poxa! Tu gastou os cazuzas! Será? Gostou! Tem certeza? Estou apertando aí que nem o outro! Caralho! Dá aí! Dá aí! Obrigado! Caralho! Tá com saudade já da Elizabeth! Tô com dinheiro! Sniper que tem aqui! Nunca mais me tirei pra Elizabeth! Pela amedadinha! Cadê? Puta! Não tem cazuzas pra comprar! Contrar tudo que era toalha é difícil, né? Não vai comprar mortos! Nossa! Piada de morto! Ah! R.S. R.S. Bom! Desse por aqui vamos xeretar esses armários, né? Achei money aqui! Money aqui! Money aqui! Vamos ver essa mesa agora! O que é isso piscando? Moedinha! Uma moedinha! Uma arminha! Nada aqui! Vasculhar o quê? Pegar uma metralhadora! Não! Essa aqui não! Não! Um cazuzo aqui! Três! Aqui a gente já coisou aqui? Não né? Não! Ah! Tem um bagulho no chão! Cazuzo aqui! Borseta! Armaris! Nada aqui! Armaris! Armaris! Dinheiros! Dinheiros! Nada aqui! Nada aqui! Nada aqui! Armaris! Armaris! Chocolates! Aqui! Aqui! Colocou um lockpick! É que é isso! Ok ok ok. Ok. Wow. Nossa. Caralho... Quintou. Quintou vai. Quintou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Slate? É o Slate. Ele deve ter trabalhado aqui. Isso é minha mãe. Por que o Slate teria? Meu irmão diz que o filho foi criado por toda a roupa de divina. Eu sou um creador, mas eu não sou um fã. Esse... Bastard... Não será criado por esse rosto. Minha mãe... Ela me deixou em uma torta. Eu só quero sair da cidade. Por favor. Eu acho que ele está aqui, né? Acho que tem a mãe dela que prendeu ela. Vem, filho. Descendo, descendo, descendo pra baixo. Descendo pra baixo. Descendo pra baixo. Descendo pra baixo. Meu nome é Jeremiah Ficke. E eu quero compartilhar com você meu creio. O que é o criador mais admirável na Deus? Por favor. É o B. 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 Ah... Graçadão. Be the beat. Seja a ovelha. Não é graça. Vamo pro telefone, entrega pra mim? Ó o big phone, big... Vai escolher alguém pra ir pro paredão. Ah vá... Ah vá... Atendo tem que falar alô Cristina. Três toques perde o prêmio. Três toques perde o prêmio? Eu não vou atender. Não vou. Não vou. Não. Mas quando é a cobrar né? É. Alô Cristina? Alô. Alô? Mr. DeWitt? Sim? Pouca para Mr. Fink, por favor. O que está acontecendo? DeWitt, pense aqui. Escute meu garoto. Nós temos o nosso olho em você. E eu posso te dizer agora que você é o nosso top candidato. Top! Agora, meu associado, Mr. Flamboll, vai te ajudar com qualquer coisa que você precisa. Que diabos foi isso? Eu não sei o que eu disse. Ele parece muito feliz de fazer o seu conhecimento. Sabe o que eu vou responder para ele? O que? O que é? 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 Estátua de ouro? Nossa. Será que dá para roubar a estátua? Levar no bolso? Aos. O que é? Como é isso? Agora, algumas perguntem para mim. Diga-me, por que é que você recebe os topos que só são bons na plataforma? Gostei a lei. Opa, já estou sendo recebido aqui por uma comitiva. Mr. DeWitt, bem-vindo ao Finkton. Você vai encontrar uma variedade de suprimentos aqui que deveriam te ver através da sua visita. Obrigado. Pegar assim, o que é isso? Um revolver? O que o Mr. Fink quer conosco? Desculpe, mas o interesse do Mr. Fink é estricto em um garoto. Mas, por que? Pega isso aqui? Você quer falar com você, cara. Pegar esse canhão de mão. Nossa, é um revolver. É. Vou usar isso aqui só para... Para que você é descolado. Posso tirar em você? Olha o Zacarias. O que? O que? Nós travamos tudo. Olha o Leilão. Nove minutos? Como assim? Estão Leilão no que? Olha o Leilão de trabalho. Carregador de casal. Eu ganho a dança. Eu ganho a dança. Eu ganho a dança. Eu ganho a dança. Vai morrer? Se ele não fizer, ele morre. Essesse o truque não tem mais de... O Metrolador aqui. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos ver tudo. Aumento de dano. Aumento de pente. Aumento da cadência de tiros. O que é cadência de tiros? Aumento do tamanho de pente da metralhadora. Rifle de precisão em 50% aumente o pente da carabina. Só né? Não decidiu ainda qual vai ser a minha segunda arma? É, agora tá difícil. Só entre a escopeta e lança a granada. Porra, caralho. Só tira os bagulho aqui que os bagulho ficam tudo doido. Nada a ver. Agora vai vir todo mundo pra cima. Ai meu Deus do céu, viu? Ai meu Deus. Nossa! Caralho. Caralho. Gostei disso aqui. Será que ele tira com raio isso aqui? Isso daí é tipo aquela arminha do MIB, né? Você acha que é mó ruim? O bagulho é mó? Ué. Parece que não, mas é. Tem que ir pra lá, então vamos pra lá. Nossa, tem até o cara morto aqui. Eu não gosto de chamar a atenção de tudo do mundo, eu gosto de ver a cidade viva. Entendeu? Entendi. Não. Deixa eu enxergar tudo. Deixa eu enxergar tudo que é importante. O que que eu vim? Não, né? Não. Olha, dá pra abrir aqui. É uma gasuzinha. Deixa eu abrir aqui. Quero ver o que tem lá. Opa! Eu vou abrir aqui. Opa, carai tu, moço! Boa regi, vai! Parece que... Ai! Quem sabe é onde encontramos... O que que ela falou? Tá no clube good time. Clube good tight. Good time. Time de tempo. Good time. Beleza, já é um avanço. A gente vai procurar, vamos procurar por aqui esse clube. Primeiro vamos dar uma olhada aqui. Closet. Procura esse clube, vai. Tá na hora. Clube aqui, 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 aqui. É lá, é lá, tem que ir. Chama atenção. Que legal mãe. Vamos, 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 vamos. Ah, vou trocar. Bom, vamos ficar por aqui então, pessoal. Próximo jogatino a gente dá uma olhada nesse clube. Firmeza? Dá aquele joinha, aquele favorito. Segue no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tá tudo na descrição. Se eu não vejo desde o começo, vê a nossa lista de produção. E tá certo! Falou! 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 Obrigado.